Arquitetura limpa, como que tu consegue hoje mesmo começar o teu projeto .NET utilizando as melhores práticas de arquitetura limpa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então se tu tá curioso em aprender um pouco mais sobre isso fica aqui comigo, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique de Aretha por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre arquitetura limpa que é um assunto que tá sempre em alta aí no nosso mundo, o mundo do desenvolvimento de software e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela Eu já fiz um vídeo no passado falando sobre a melhor arquitetura que eu acho, que eu uso nos meus projetos então se tu ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima no card e esse vídeo é um dos vídeos que mais tem visualização aqui no canal então por isso que eu decidi trazer uma parte 2 talvez ou até explicando um pouco mais a fundo os conceitos que eu abordei no último vídeo E por que que eu quero fazer isso, né? Eu quero que realmente tu entenda qual que é a melhor prática pra tu começar o teu projeto hoje porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente pensar no início do projeto isso eu digo em tecnologias, arquitetura, banco de dados pra que a gente consiga construir um projeto sólido do que a gente tentar construir com o que a gente acha que é melhor e quando vê lá no futuro, né? Quando o software já estiver um pouco maior isso vira uma bola de neve de problemas enfim, coisas que a gente não consiga corrigir mas antes da gente ver realmente aqui na tela do meu computador tem alguns conceitos que eu acho importante que tu fixe na tua cabeça pra que tu não tenha mais nenhuma dúvida o primeiro deles é o que realmente é uma arquitetura, né? Essa pergunta pode vir à tona em várias discussões, né? A gente fala de arquitetura limpa a gente fala de arquitetura XYZ mas o que que elas têm em comum, né? E isso não importa a arquitetura que nós estejamos usando pode ser uma arquitetura hexagonal porque é aquela famosa ports and adapters pode ser uma arquitetura em cebola, né? A Onion Architecture pode ser uma arquitetura mais simples enfim, qualquer tipo de arquitetura o principal conceito por trás desse estudo é a gente precisa separar o nosso software em camadas em outras palavras, isso significa que a gente precisa dividir o nosso software em responsabilidades e é por isso que existe uma arquitetura a arquitetura vai fazer com que nós construímos o nosso software visando responsabilidades cada responsabilidade, né? a gente tem já o princípio do Solid, né? que é o de responsabilidade única que se aplica no código e também a gente pode usar o mesmo conceito pra arquitetura a gente precisa dividir essa nossa arquitetura pra que o nosso software ele contenha responsabilidades únicas ou seja, cada camada dessa nossa arquitetura é uma responsabilidade distinta e é isso que faz total diferença porque quando a gente cria aquele software que tem aquela arquitetura macarrônica, né? aquele código abaixo de código classe abaixo de classe que a gente não faz nem ideia do que cada uma representa dentro da nossa aplicação a gente realmente vai perceber o quão importante é a gente ter uma arquitetura limpa uma arquitetura distinta então entendendo essa parte de que uma arquitetura basicamente pode ser resumida como a divisão do nosso software em camadas, em responsabilidades a gente pode elencar aqui três camadas básicas, né? três responsabilidades básicas que a gente pode aplicar pra qualquer software que a gente tá criando então a primeira camada nossa seria a regra de negócio a segunda camada seria a interface, né? ou seja, a gente pode elencar outros nomes e vir pra camada e a última camada seria a camada de comunicação com o usuário é onde o usuário vai interagir e qual que seria as vantagens disso, Henrique? tu pode me perguntar as vantagens de ter uma arquitetura dividida em camadas são várias mas eu posso elencar aqui principalmente testabilidade ou seja, é um software que vai ser muito mais simples de testar por quê? porque a gente vai ter funções a gente vai ter responsabilidades distintas a independência de frameworks, né? porque a gente tá criando uma arquitetura que não vai depender, por exemplo, se eu usar uma versão X ou Y do .NET então eu vou ter aquela arquitetura ali independente do framework que eu tô utilizando e a última que eu posso elencar aqui que eu acho bem bacana é a independência, né? de agentes externos a independência de funções enfim, qualquer coisa externa que a gente tenha que ter pra nossa API pro nosso software funcionar então quando a gente divide em camadas distintas a gente consegue ter essa visão bem ampla, né? dessas responsabilidades e com isso a gente consegue ver todas essas vantagens que eu citei pra ti e muitas outras e vale lembrar também que pra entender mais amplamente sobre todo esse universo de arquitetura limpa essa é a leitura que eu te sugiro desse livro, né? o livro do Uncle Bob que é um livro fantástico é um livro que fala somente sobre arquitetura limpa e a gente tem outros livros como Clean Code de um codificador limpo, enfim vários livros que complementam mas essa leitura aqui eu te sugiro que tu faça porque ela é essencial pra gente entender todo esse universo de arquitetura então agora nós vamos pra tela do meu computador aonde eu vou te mostrar em maiores detalhes e também a gente vai usar um projeto base que inclusive tu pode clonar esse projeto e utilizar como base pros teus novos projetos mas antes eu já queria te pedir pra tu te inscrever aqui no canal me dar essa força pro meu trabalho atingir mais e mais pessoas e que eu consiga ajudar cada vez mais pessoas quem sabe quem acompanha os vídeos no último vídeo eu falei que a gente atingiu a marca dos mil inscritos então eu tô muito feliz por isso muito obrigado mas se por um acaso tu que tá me assistindo agora ainda não é inscrito no canal te inscreve aqui é totalmente gratuito tu vai tá me ajudando muito e tu vai fazer com que o meu conteúdo atinja cada vez mais pessoas então muito obrigado e agora vamos lá pra tela do meu computador muito bem então já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa imagem no outro vídeo que eu já fiz eu também mostrei essa imagem só que de uma forma diferente aqui ela contém alguns detalhes a mais que a gente vai discutir pra que fique bem claro o que é essa responsabilidade em camadas essa responsabilidade de dividir então aqui vai ficar bem claro então o primeiro ponto pra gente entender toda essa imagem é a gente entender que tudo que a gente fala em software a gente vai estar trabalhando com a regra da dependência ou seja o que realmente precisa ter dependência dentro da nossa aplicação isso é muito importante da gente ter claro na nossa mente que as dependências elas sempre vão partir de fora pra dentro e nunca ao contrário o que eu quero dizer com isso se a gente olhar essa imagem aqui a gente consegue ver que o último círculo que a gente tem aqui é o Entities ou seja essa é a última camada é a última regra de dependência que a gente tem dentro do nosso software e o que vai conter aqui dentro do Entities é realmente o nosso negócio como eu falei anteriormente então o que isso quer me dizer isso me diz que Entities ele não precisa ter dependência de nenhuma outra camada pra poder funcionar por quê? porque não existe nenhuma camada abaixo de Entities e isso tem que ficar bem claro porque se no nosso software a gente tem o Entities aqui por exemplo mas a gente precisa da dependência do Use Cases ou da Controllers aqui pro Entities funcionar isso significa que a nossa arquitetura ela está errada a nossa arquitetura não está funcionando como a gente imagina que ela deva funcionar então isso é muito importante ou seja nesse caso quando eu falo aqui do Use Cases isso me diz que Use Cases ele precisa ter somente a dependência do Entities pra funcionar ou seja ele não precisa ter nenhuma outra dependência de Controllers ou de Web e assim por diante então a gente sempre tem que pensar que a dependência ela tem que vir de fora pra dentro e nunca ao contrário e como que a gente consegue ver isso aqui no nosso software eu vou abrir aqui um projeto que é um projeto que eu uso como base pra explicar arquitetura limpa que é um projeto do Jason Taylor que vocês podem acessar o GitHub dele aqui inclusive vai estar o link aqui embaixo e vocês podem vir aqui e clonar esse código pra entender um pouco melhor essa arquitetura aqui o que ele aplicou nesse projeto mas vamos lá o que acontece então se a gente for olhar aqui a nossa divisão de pastas a gente vai encontrar a pasta source que é a pasta que a gente já sabe a gente já domina todo o nosso projeto que a gente criou até agora tinha uma pasta source e aqui a gente consegue ver quatro projetos diferentes application domain infrastructure e web o que que isso me diz isso me diz que nessa pasta source eu consigo ver quatro responsabilidades diferentes e eu consigo ver pelo nome da responsabilidade que o domínio é a minha classe mãe é a minha classe de domínio é a minha classe que contém tudo aquilo referente ao negócio então se eu abrir aqui minha classe domínio vocês podem ver que eu tenho várias coisas como os entities que é a nomenclatura que está sendo utilizada naquela imagem mas eu consigo ter exceptions eu consigo ter eventos enumeradores enfim consigo ter tudo aqui referente ao meu domínio mas como que eu sei que esse meu domínio não depende de nenhum outro de nenhuma outra camada pra funcionar se eu vier aqui e clicar no domínio como ele é um projeto ele tem um ponto csproj e se eu apertar f4 aqui no rider eu consigo acessar o csproj desse projeto aqui e eu posso ver aqui que dentro do meu item group eu não tenho nenhuma referência de nenhuma outra camada se a gente voltar aqui pra imagem eu consigo ver que eu tenho entities eu tenho use cases nesse caso aqui desse projeto a gente não está utilizando use cases que seriam regras específicas da aplicação ou seja imagina que eu tenho um método pra salvar eu vou ter um use case um caso de uso pra salvar determinado procedimento dentro da minha aplicação mas vamos partir aqui pra controllers que a gente tem aqui como gateways e presenters que pode ser a nossa camada de aplicação então se eu vier aqui em applications eu consigo ver que eu tenho tudo realmente referente a minha aplicação porque eu estou dividindo ela em responsabilidades então aqui eu tenho to do items lists enfim tenho alguns arquivos de configuração tudo que eu preciso usar a nível de aplicação só que por via de regra a minha aplicação como aqui na imagem ela está acima de controllers ela tem que depender somente de use cases e entities lembra que é sempre de fora pra dentro então eu não posso depender de web porque o web está acima da minha application está acima da minha controller então se a gente for ver aqui dentro do projeto do JSON eu vou dar um F4 aqui na application olha só eu consigo ver que eu tenho somente um project reference referente ao domain ou seja eu não tenho nesse caso eu não tenho use case então eu não tenho a dependência do use case mas eu não tenho uma dependência de web por exemplo porque o web é a camada do usuário de certa maneira que se eu vier aqui no web eu consigo ver toda a camada que eu tenho com o usuário isso é endpoints as páginas enfim tudo que eu preciso onde o usuário vai interagir mandar uma requisição esperar a resposta da requisição enfim e se eu abrir o meu project referente a esse cara vocês podem ver aqui que eu tenho dois project reference um dois eu tenho aqui da application e eu tenho aqui da infraestrutura e por que nesse caso nesse caso aqui se eu voltar aqui por exemplo a minha imagem eu posso ver que eu tenho aqui o meu web certo e eu tenho aqui o meu controller ou seja a minha application mas aqui nesse caso ele está usando essa questão do infrastructure ele está realmente pedindo ele está dependendo dessa infrastructure o que acontece se eu abrir aqui a minha infrastructure eu vou conseguir ver que eu tenho relações que eu realmente preciso dentro da minha web eu tenho aqui data identity services são requisitos que eu preciso para rodar o meu projeto web para entender um pouco melhor disso a gente teria que entrar no código ver o que cada um chama isso não vem ao caso agora mas quando eu olho esse projeto aqui e a arquitetura que foi aplicada nele que é uma arquitetura limpa o autor o Jason ele preferiu usar uma camada de infrastructure para dividir ainda mais a responsabilidade então se eu quiser ter uma camada de infrastructure se eu quiser chamar essa camada de qualquer outro nome inverse of control enfim qualquer outro nome eu consigo adaptar essa minha arquitetura e isso nos diz que além da dependência que a gente tem que cuidar que a dependência ela tem que ser de fora para dentro isso nos diz que não existe uma quantidade certa de camadas a gente pode simplesmente olhar para esse padrão aqui que tem um, dois, três tem quatro camadas aqui que são digamos assim as três principais aqui ele acrescentou o use case mas eu poderia simplesmente como a minha aplicação não está utilizando use case eu poderia acrescentar a minha camada de infrastructure ou seja sempre quando a gente for pensar em arquitetura limpa a gente tem que pensar que não existe uma regra para dizer que o nosso software ele tem que ter somente três eu citei três anteriormente porque são as três mais vistas mas se tu quiser colocar uma camada de infrastructure se tu quiser colocar uma camada de inverse of control qualquer camada que tu colocar tu pode sim adaptar dentro da tua arquitetura limpa cuidando somente a dependência cuidando aquela regra básica de que domain não pode ter dependência de ninguém porque o domain não precisa ter dependência para poder funcionar se eu estou aqui por exemplo na minha camada de web eu não posso ter uma dependência direta com o meu domain porque não faria sentido então eu tenho que seguir essa lógica de camadas e a gente consegue ver que aqui dentro do projeto do jason ele conseguiu sim seguir essa lógica conseguiu sim seguir essa arquitetura então qual que é a minha dica para ti agora faz o download desse projeto clona esse projeto dentro da tua máquina estuda ele utiliza a imagem que eu te mostrei para entender um pouco da dependência e sempre a partir de agora sempre quando tu for pensar em criar um software criar uma API enfim sempre pensa nessa arquitetura limpa porque essa arquitetura limpa vai fazer total diferença quando a gente pensar em escalabilidade de software que eu sempre falo nisso quando a gente pensar em manutenção essa arquitetura vai fazer toda a diferença então como eu te falei esse vídeo aqui é um complemento do vídeo anterior tu pode dar uma olhada no vídeo anterior também para pegar alguns outros detalhes mas o vídeo de hoje a gente conseguiu entender em maiores detalhes o porquê de dividir em camadas e o que cada camada tem que ter como dependência utilizando sempre a regra da dependência coloca isso na tua cabeça regra da dependência tu sempre vai ter que utilizar para tu ter uma aplicação consistente eu realmente espero de coração que tu tenha aprendido algo nesse vídeo eu realmente espero de coração que eu tenha contribuído com o teu conhecimento muito obrigado por tu ter ficado aqui comigo até o final do vídeo bons códigos para ti eu te vejo no próximo vídeo e até lá e até lá e até lá e até lá